Após recomendação do Ministério Público de Rondônia e Ministério Público Federal em Rondônia, o governo estadual editou o decreto que permitia eventos com até 999 pessoas, entre outras medidas. Com um novo documento publicado no Diário Oficial, ficam liberados eventos como jantares, reuniões, casamentos, com a participação de até 150 pessoas, desde que não ultrapasse o limite de 50% da capacidade dos estabelecimentos. Segue obrigatório o uso de máscaras e disponibilização de álcool 70. As aulas presenciais na rede pública estadual permanecem suspensas até 31 de julho, devendo retornar de forma gradual em agosto, conforme a vacinação dos professores e profissionais da educação. Já retomadas as aulas nas escolas municipais e nas instituições privadas, fica a critério de cada prefeito. O decreto permite ainda aos hospitais privados a realização de cirurgias eletivas, considerando a taxa de ocupação de leitos de UTI, estoque de medicamentos do kit de intubação, e coletando o teste de covid-19 nos pacientes em no máximo 48 horas antes da cirurgia, exceto para as cirurgias com anestesia local. Já para os hospitais da rede pública, é permitido o retorno imediato das cirurgias eletivas, que não necessitem de reserva de leito de UTI para o pós-operatório, procedimentos que não usem anestesia geral e materiais e medicamentos inclusos no kit de intubação. Outra mudança aconteceu quanto às visitas em estabelecimentos penais, estaduais e unidades socioeducativas. O governo colocou a responsabilidade na Secretaria de Estado da Justiça, SEJUS, e da Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo, em decidirem sobre os critérios e o retorno ou não das visitas. A Secretaria de Justiça confirmou que será liberada a visitação em mais de 20 unidades. A lista com os nomes das unidades ainda não foi divulgada.